C.M.C.V. Pularinha! Olá, Vá! O que é que és que eu levo para a noite de Natal? Não é preciso trazeres nada. Deve chegar já é um sonho. Este Natal, leve só os sonhos. Quem tem um Intermarché por perto, tem um Natal cheio de preços baixos. Intermarché. Dos estúdios do Correio da Manhã, este é o Direto C.M. com Rui Pedro Vieira. Boa tarde. Todos os 41 indianos trabalhadores de um túnel já foram resgatados do interior do local onde estiveram presos nos últimos 17 dias. Foram retirados através de uma cápsula de aço que teve de ser instalada e exigiu mais de 400 horas de escavações. As últimas informações dizem que estes 41 homens já foram salvos de debaixo da terra pelas várias equipas de peritos mineiros e elementos de pronto-socorro mobilizados para o local. A saída de cada um terá demorado entre 3 e 5 minutos. Ficaram presos depois do desabamento de parte de um túnel rodoviário no norte do país, em Usaracande, a cerca de 200 metros da entrada deste túnel. Ao longo do período em que estiveram presos nos escombros, foram comunicando com o exterior e, sendo alimentados à distância através de tubos, receberam também medicamentos. Os homens que estão num estado de saúde considerado débil foram todos transportados para o hospital. Grande aparato de atenção na Índia. As imagens que estamos a ver...